Vou falar pra você porque ela vai dançar muito, é iluminada. Ei, Diana, o Grimby é seu irmão. É, a pequenininha ali, ó. Sabe? Sabe a nossa amostra, sabe? Bota a papo. É fio do biscoito, é biscoito. É biscoito. É biscoito, é biscoito. É biscoito, é biscoito. É biscoito estourando na região. Sabe o biscoito. A esposa tá do lado aí. A esposa, a mãe dela. Parabéns. A esposa, a mãe dela. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti